Pessoal, receita de hoje do Prato Feito e Companhia, uma loucura! Paixão dos brasileiros, um torresmo! Só que um torresmo saudável, feito na panela elétrica, aquela panela airfryer, que não usa óleo. Olha que maravilha! Olha essa imagem! Hum! Vamos aos ingredientes? A barriga, a gente vai cortar em pedaços. Não tem mistério, mas é um teste ao mesmo tempo, porque eu nunca fiz na panela elétrica. Então, vamos ver se fica bom. Fica. Tamanho, gente, pode ser do tamanho que vocês quiserem, tá? Maior, menor. Eu tô fazendo uma experiência. Ver se funciona. Ó, é barriga mesmo, viu? Tem até as tetinhas. Isso é importante, porque se der certo, ele vai porurucar. E o que nós vamos fazer? Um pouquinho de sal, só. Tá, ó? Só um pouquinho. Depois, sal a gente pode experimentar e arrumar, se for o caso, né? Passou no sal, nós vamos colocar na panela. Deixa eu lavar a mão. Hoje nós ficamos sem água aqui em casa, sabe? De manhã foi triste. Vamos ver lá. Então, ó, coloquei na panela, vou ligar e eu coloquei o timer 10 minutos. Daqui a pouquinho a gente vê como é que tá ligando. Meu alarme apitou, vamos abrir a panela, como eu vejo por aí que fazem. Vamos virar os torrezinhos. Não era pra querer grudar, né? No fundo da panela, porque ele tá soltando gordura. Mas vamos ver o final depois. Eu vou virar e vou colocar mais 10 minutos. Tá dando pra ver aí, gente? Enquanto isso, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha os vídeos. Eu sempre deixo bastante vídeos lá pra vocês assistirem, tá bom? Tem vídeo dia sim, dia não, às 14 horas. Então, vamos colocar mais 10 minutos. Vamos lá, mais 10 minutos se passaram. Uau, tá fritando. Olha. Ai, meu Deus, já pensou que beleza, gente? Se eu conseguir um torresminho delicioso, crocante e sem ter que colocar no óleo. Nossa, é muito mais saudável. Vou até inverter um pouquinho, sabe? Vou pôr que tá já ficando mais moreninho pra lá e pra cá. Só que já foram-se 10 ou mais 10, 20 minutos, tá? Vamos monitorando o tempo. Vamos ver em quanto tempo fica pronto. Vamos lá, mais 10. Gente, eu vou dar uma olhadinha, sabe por quê? Ainda faltam 5 minutos, mas lá na sala eu estava e estou ouvindo o estralário. Uau! O torresmo, praticamente, eu posso dizer que ele está pronto. Pronto e cozido. Só que tem um porém. Não por urucô e a carne que vem grudada nele, ó, já tá ficando mais pra passada. Talvez isso seja bom pra fazer toicinho. A gente vê as receitas na internet e o povo faz, vira por uruca. Esse aqui era a barriga e não tá virando. Eu vou deixar o restante que faltam 5 minutinhos e a gente vê o resultado. Vamos lá, vamos ver como ficou. 30 minutos. Hum, vou tirar. Tá ótimo. Cozido. Só que é aquilo que eu falei. A carninha ficou super bem passada e a pururuca não vira pururuca. Ela até explode a pelinha. Mas, gente, se você quer comer um torresmo, tá com vontade e não tem paciência de ficar horas fritando ou assando, isso aqui resolve o problema. Ó, vou mostrar uma coisa pra vocês. Tudo isso de óleo aqui, ó, que tá no fundo, ó, a gente deixou de consumir. Então, já é um grande benefício. Vamos desligar a panela e é isso aqui que deu. Vamos provar se ficou bom mesmo. Bom, gente, agora é aquela hora difícil de experimentar esses torresminhos. Vamos pegar um aqui aleatório, vai. Ó. Hum, não dá pra ouvir, né? Hum, nossa, tudo de bom. Hum, faz, gente. Hum, isso aqui no fim de semana, numa rodinha de amigos, beliscando alguma coisinha, vocês sabem, né? Olha, hum, o maior sucesso vai fazer. Faz aí, me conta depois, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.